Opa, salve salve meus amigos da Elysion Guides, beleza? Rogério falando pra vocês aqui, trazendo o sétimo episódio de Mega Man 7 para Super Nintendo. Se é pra Super Nintendo tem o que? Exato, elas não podem faltar nunca aqui. Então, na fase anterior, no vídeo anterior, a gente fez o museu dos robôs. A gente viu lá que o... nós vimos que o Willy, ele sequestrou, entre aspas, ele resgatou o Gutsman. E a gente também fez a coleta na fase do Junkman que faltava, que era a letra S, pra gente completar a palavra Rush e habilitar o Super Adapt, que é a junção daqueles dois adaptadores que tinham no Mega Man 6, né? Tipo, é a junção dos dois adaptadores que tem aqui agora no set, beleza? Então, aqui a gente vai pra fase do Slashman. E, até agora no Morre Vida, eu acho que isso vai acabar agora. Vamos lá. Lembrando, duas coisas, como sempre eu tô falando, tá? Esse é um projeto que eu já fiz no meu canal, tá? Se você quiser ver lá, beleza, legal. Você pode dar uma conferida na evolução, talvez na questão de áudio, muita coisa assim, tá? E eu tô seguindo na Buster aqui, nesses chefes, né? Os iniciais, tá? E... E assim que... Depois que a gente chegar na Fortaleza do Willy, a gente vai mudar esse procedimento. Eu tomei um dano do míssel ainda, que bosta. Aqui dá pra gente seguir assim. Eu prefiro vir... A partir de agora, cara, vocês vão ver usar muito o Rush Adapt, tá? O Super Adapt. A gente vai usar muito, aproveita, usa dele mesmo. Se você quiser ter um desafio de não usar, porque no Retro Achievements tem um... Tem um Ativement de você não usar o Rush Adapt, né? Não usar o Super Adapt pra jogar. Aí você tenta jogar sem ele, que assim, provavelmente vai dificultar muito mais o teu jogo, tá? Porque ele realmente facilita muito o jogo, cara. Muito mesmo. Essa é tipo... Facilita tipo 200%. Aqui é mais uma... Uma espécie de referência, né? Em relação à série clássica, né? No Mega Man 4, que tem os grilinhos lá na fase do Brightman, né? Aqui tem esses... Tipo esses dinossauros aqui, né? É bem bacana. Aqui o... Uuuuh... Fui da puta. Beleza. Aqui a gente carregando aqui ele, ele faz o... Aquela parte do Rush Pal, tá vendo? Não, ó... Querer mandar... A luvinha. Aqui vai ter um... Um dinossauro... Porra louca aí, pra enfrentar a gente. A gente ficar num lugar aqui que a gente fique mais protegido. Beleza. Ele foi. É um inimigo bem resistente, né? Mas até que não é tão difícil, tá? E aqui, ó... É outra fase que a gente vai ter que revisitar mais pra frente, tá? Porque você lembra a dica do... Do Protoman, né? Quando a gente encontrou ele... Daí a gente... Pegar e... Queimar as árvores. Usar a... A arma de chamas. Nas árvores, tá? Então a gente vai fazer isso quando a gente tiver a arma de chamas, né? Que a gente não tem ainda. Tá? Assim que a gente tiver, a gente vai voltar aqui nessa fase pra... Seguir a dica do Protoman. Beleza. A gente tá achando... A fase desse... A fase dele é rápida. O problema vai ser ele. Ele vai ser tenso. Ah, amigo. Agora... Agora vai ser o O. Vamos lá. Slashman. Slashman com a fraqueza, ele é muito fácil, tá? Agora... Sem a fraqueza, ele vai dar trabalho. Tá? Sempre você vai dar dois tiros nele... E ele vai vazar. Ó. Deu dois tiros nele, ele vaza. Ó. Isso que é foda, cara. Beleza. Deu dois tiros, ele vazou. Olha, ele podia ter dado outro tiro nele, hein? Deixa eu... É, eu vou usar um... O Itank. Eu vou... Aqui eu vou tomar os Itank, cara. Aqui eu não vou dar... Não vou dar muito boi, não. Vou tentar manter. Se você puder tomar a garrada dele... Essa garrada que ele faz aí, ó. É melhor do que você tomar dano de contato. Tá? É bem melhor. Não consegui dar dois tiros nele. Dancei. Vamos lá. Eu mesmo não tô seguindo a minha recomendação... De... Tomar a garrada, né? Boa. Fuia. Quase, hein? Beleza. Ô, droga. Aí, boa. É isso aí. Boa. Legal. Gastei dois Itanks, cara. Mas... Paciência. Melhor do que... Acaba perdendo vida à toa. Dá pra fazer. Só que assim, é mais difícil porque ele é chato, cara. Tipo, ele não tem um padrão específico. Ele é muito aleatório. Tem hora que ele dá os pulinhos bem curtos. Tem hora que ele vai dar um pulo lá na tua direção. E o que mata nele é essa porcaria dessas coisas que caem do teto. Tá? Isso é o que... É que ferra toda a luta, cara. Se você for perguntar pra todo mundo, o fato dele ser rápido não atrapalha. Tá ligado? Porque, tipo, ele é rápido em alguns pontos. Só que, tipo, se não tivesse essas porcaria caindo do teto, a batalha dele ia... Meu, ia facilitar muito. Mas, assim, tipo... O triplo de vezes, cara. Saca? Então, tipo... Justamente o que quebra a batalha são aqueles negócios que caem do teto. Tá? Porque eles caem no teto e ficam um tempo. Se você pisar, você fica preso. Né? Se você tomar na cabeça, você fica inutilizado de atirar. Né? O que tipo de tudo você vai ter que tomar um dano pra sair. Então, é bem complicado. E o dano você tem que preferir... Tem que preferir tomar o dano da agarrada dele, do golpe, do que tomar dano de contato. Dano de contato tira um pouquinho mais de life. Então, evita tomar dano de contato. Tá? Se der. E no mais, usa os e-tanks, cara. Tipo, é aquela coisa. Tem a questão do orgulho. A pessoa, ah, não quero usar, não quero usar. Mano, tá lá pra usar, cara. O jogo te dá o direito de usar quatro e-tanks. Pega e usa. Certo? Mas no mais, é isso aí, galera. Vou estar finalizando o vídeo por aqui. Espero que você tenha gostado. Curta, comenta, compartilhe, favorite. Isso ajuda demais. Não precisa mais nada além disso. Como eu estou reforçando nos últimos vídeos, né? Isso é importante, né? Essa avaliação é importante pra manter a gente sempre motivado a estar produzindo os vídeos pra vocês, tá? Porque o YouTube, cada vez mais, ele vai dando uma apertada nas regras, né? Deixando mais rígido. E vai sempre atrapalhando um pouco mais o desempenho de canais, principalmente pequenos, tá? Não que não tenha que ter regras. Tem que ter regras, mas eu acho que o YouTube, ele aperta de uma forma errada. Mas, enfim, isso não é papo pra esse vídeo, tá? Então, sempre faz isso porque a gente depende 100% da sua avaliação, beleza? Se quiser curtir a página da Elision Guides que está aí na descrição dos vídeos, curta, tá? Por lá a gente faz as atualizações e tudo mais. Caso você não estiver recebendo notificação, por lá você vai receber, né? E até o próximo episódio. Muito obrigado. Fui. 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 Legenda por Sônia Ruberti